Hoje eu trabalho principalmente para a turma do biodiesel, mas vou tentar falar um pouco da cana, do etanol também, porque nós temos que ter uma visão ampla. Eu acho que a gente tem que olhar o setor como um todo. Dentro da nossa NDC, no caso dos biocombustíveis líquidos, é o etanol e o biodiesel. E claro que do lado do etanol tem uma contribuição para o setor elétrico também, que é a questão da cogeração, que é muito relevante. Nós estamos trabalhando com setores, eles só existem se tiver uma política. Sem política eles não existem, mas eles não precisam de subsídio. E idealmente não deveriam receber dinheiro do consumidor também para sobreviverem. Agora a política tem que ter, porque ela é que dá uma sinalização de que vale a pena você fazer um investimento naquele determinado setor. É muito difícil agora separar etanol e biodiesel de renovabil. O que a gente enxerga hoje? Por trás da NDC tem um compromisso grande do etanol, que agora não sei os números, mas é aumentar em 50% o tamanho da indústria, alguma coisa assim. Que não é uma coisa tão trivial de se fazer. A gente tem essa discussão do combustível fóssil. Afinal de contas, o Brasil subsidia ou não subsidia o combustível fóssil. Para o etanol e para o biodiesel sempre é um problema, porque você compete diretamente com o combustível fóssil. E nós estamos falando de um setor que tem uma lógica econômica por trás. Quer dizer, no fundo, o que interessa para o Brasil é que essa lógica econômica desses setores traga uma contribuição forte para a redução de emissão. A grande vantagem desses setores é que eles, vamos dizer assim, os empresários podem ganhar dinheiro nisso. E ao eles ganharem dinheiro nesses setores, eles estão contribuindo mais do que proporcionalmente com a redução das emissões. Então, acho que essa é a grande jogada, que em outros países isso teve que ser construído de uma forma muito subsidiada. Que no Brasil não necessariamente mais, por conta da base produtiva que a gente já tem. Nós mais ou menos já sabemos qual é o tamanho do etanol. Não tem como o etanol ser 100% dos combustíveis líquidos no Brasil, porque nós vamos ter que continuar produzindo um pouco de gasolina. Não tem que fazer uma escolha no Brasil de quanto a gente quer de compensar a emissão da gasolina com o etanol. E a mesma coisa no biodiesel. Hoje a gente tem uma mistura obrigatória de 10% do biodiesel. E assim, todos os nossos estudos indicam que a gente não consegue passar de 15% de mistura de biodiesel. E tem que ser uma coisa bem devagar, porque o nosso biodiesel não é um produto produzido para fazer biodiesel. O sebo bovino que a gente usa muito, ele já está meio que no limite dele. E a soja a gente usa à medida que a gente industrializa. Agora, dá para melhorar demais a eficiência. Por exemplo, está se começando a fazer etanol de milho. Ele vai crescer porque tem muita racionalidade econômica e tem muito milho no Brasil. E a gente exporta muito milho em grão. Agora sim, o milho usa muito nitrogênio. Se a gente conseguir desenvolver variedades de milho que não usam nitrogênio, vai cair pela metade a emissão na parte agrícola de produção de milho. A gente pode reduzir muito as emissões com boas práticas. Além disso, no biodiesel dá para diversificar muito a matéria-prima ainda. Você não precisa só fazer de soja. Tem várias outras matérias-primas. E aí tem, acho que, uma visão ligada da agricultura familiar que dá para a gente fazer um trabalho bem feito. Hoje, o modelo que existe do biodiesel é que eu vendo soja num leilão e eu tenho que comprovar que eu estou fazendo investimentos em agricultores familiares ou comprovar que na minha cadeia eu estou comprando soja de agricultores familiares. Eu acho um bom programa, não acho ruim, porque a gente é obrigado a comprovar. Mas, assim, dá para a gente fazer algo muito mais interessante em termos de trazer renda para a agricultura familiar a partir do biocombustível. Nós temos uma indústria estruturada no biocombustível. Nós temos um debate que, a meu ver, aqui no Brasil, essa discussão que não contribui, que não reduz a emissão. A meu ver, isso é superado. Agora, é um setor que tem um tamanho de contribuição e a gente tem que diversificar. Ah, diversificar, a meu ver, é o grande desafio nosso aqui no Brasil. Obrigado.